Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Muitíssimo obrigada pela sua companhia todos os dias aqui conosco E também interagindo conosco através das nossas redes sociais, das nossas mídias sociais Muito bom saber que você gosta do programa, que você tem sido abençoado Que você tem aproveitado as informações que a gente compartilha aqui Que tem feito diferença na sua vida Continue mandando as suas informações, as suas sugestões de tema O que a gente mais gosta é poder falar com você Daquilo que vê ou sobre aquilo que você efetivamente quer falar Nós desejamos a todos vocês que o Senhor abençoe cada um Graça, paz, misericórdia de Deus na tua vida E que você possa estar sempre no centro da vontade de Deus E olha, eu não estou falando só pra evangélicos não, tá? Eu estou falando pra todos vocês que nos acompanham Porque estar no centro da vontade de Deus faz com que a gente tenha uma vida melhor Uma vida plena e abundante Uma vida de cabeça pra cima, né? Como é a proposta aqui do tema do nosso programa Querido Semeador de Boas Novas, muitíssimo obrigada a você Que nos ajuda a estar no ar, que nos ajuda a abençoar vidas Que ora por nós e que tem contribuído financeiramente Pra que nós possamos aí vencer os nossos desafios financeiros Que o Senhor também te abençoe, te guarde Que ele possa reconhecer as intenções do teu coração Que ele conhece muito bem e possa te retribuir de forma multiplicada Com toda sorte de bênçãos materiais e também bênçãos espirituais Gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante E que, na verdade, cada dia tem mais adesões Segundo o Ibope, aqui no Brasil já existem cerca de 16 milhões de pessoas Que se identificam ou se caracterizam como vegetarianos Vegetarianos já passou a ser um estilo de vida Uma nova especialização que tem desenvolvido todo o mercado aí Ao redor desse tema Mas, na prática e no dia a dia ainda existe muita polêmica Muitos questionam e dizem que a alimentação vegetariana Ela não é capaz de suprir todas as necessidades do nosso organismo Será? No Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos conversar com especialistas Sobre alimentação vegetariana E, quem sabe, a gente pode de uma vez por todas esclarecer esse tipo de dúvida Começamos com o nosso informativo Cada vez mais pessoas estão aderindo à dieta vegetariana Seja por opção nutricional ou mudança do estilo de vida Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira O vegetariano pode ou não ingerir alimentos derivados de animais Tanto é que há subdivisões no grupo Como as dietas vegana, lactovegetariana, a ovolactovegetariana, a ovovegetariana, a crudívora e a frugívora Em 2013, cerca de 9% da população brasileira se declarava vegetariana em pesquisa do IBGE O crescimento desses tipos de dieta aqui no Brasil acompanha uma tendência mundial Segundo a sociedade, na Europa, por exemplo, 14% de todos os novos produtos lançados em 2015 foram vegetarianos ou veganos De 2013 a 2015, o lançamento de produtos veganos cresceu 150% no continente europeu Nos mercados brasileiros também já é possível encontrar muitas versões veganas de produtos similares a carne ou lácteos Como nuggets, presuntos, quibes, coxinhas, salsichas, linguiças, sorvetes e requeijões Mesmo com todas essas facilidades, a dieta vegana pode e deve ser acompanhada por especialistas Para evitar a falta de nutrientes importantes encontrados nos alimentos de origem animal Pois é, né? Alimentação vegetariana Você é um desses 16 milhões que o Ibope sinaliza como vegetarianos? Cada dia cresce mais, né? O público que tem um olhar específico para esse tipo de alimentação Que a gente entende ser uma alimentação extremamente saudável Será que precisa ser complementada? Vamos perguntar para os nossos especialistas, tá bom? Tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a Cleonice Pereira Vocês já conhecem, tem estado conosco aqui no Cabeça Pra Cima Cleonice é nutricionista clínica, especialista em nutrição vegetariana e também vegana Obrigadíssima por voltar aqui Olá, o prazer é meu poder contribuir com uma melhora na saúde das pessoas que estão assistindo Eu fico muito feliz de poder contribuir E aí, não precisa nem entrar no mérito, mas já vou fazer a pergunta Basta alimentação vegetariana? Ela é capaz de responder a todas as necessidades do organismo? Todas 100% Corta, corta, corta Daqui a pouco a gente pergunta mais e explica porquê Ok Tá bom? E a gente precisa saber também que a nutrição vegetariana tem os seus benefícios Mas também tem os seus prejuízos A gente precisa deixar pontuado aí Existe prejuízo na alimentação vegetariana Mas também a carne tem benefícios e tem prejuízos A gente só tem que saber que tipo de prejuízo e quem vai sair no prejuízo Tá certo, perfeito, perfeito Daqui a pouco você explica Ok Tá bom? Quero apresentar pra vocês também a Gisele Pereira Gisele é advogada e também é culinarista vegetariana Muitíssimo obrigada, vou estar aqui Obrigada, é um prazer Isso aí E aí, você tá com a mamãe hoje aqui do lado? Sim Quem me ensinou tudo na verdade E agora a gente tá aproveitando pra disseminar um pouco de tudo isso que eu aprendi durante a minha vida E poder ajudar outras pessoas também Aham, é vegetariana por convicção? Por convicção, por escolha individual Individual Eu tive a orientação, mas eu sempre fui muito livre pra tomar essa decisão de ser vegetariana ou não Eu nunca fui induzida no sentido de ser obrigada Não Só tem isso aqui, tem que comer isso aqui mesmo Não vai comer carne porque não é bom Muito pelo contrário Muito pelo contrário Eu sou muito grata a Deus pela escolha porque isso me fez ser vegetariana a minha vida toda E não pensar e não mudar isso e levar isso pra frente mesmo Bacana, bacana Vamos ouvir ainda mais sobre esse depoimento, tá bom? Quero apresentar pra vocês o Isaac Vieira Câmara que completa o nosso time hoje Ele que é nutricionista e está se especializando em nutrição vegetariana Obrigada pela sua presença Eu que fico lisonjeado, um prazer muito grande estar aqui Falar de alguma coisa que eu acredito que eu tento viver há algum tempo E nós precisamos falar mais disso Porque é o que a gente acredita que vai ser melhor pra nossa vida, né? Verdade Então, por que a gente não vai querer melhor pra todas as pessoas? Verdade, verdade Um mercado que efetivamente está crescendo muito, né? Crescendo muito Se tornando de fato uma especialização, né? As pessoas que estão trabalhando com esse segmento, elas buscam mais e mais informações Não é uma coisa aí, é uma invenção, não é uma coisa empírica, né? Todos vocês têm buscado se especializar um mercado importante, um segmento importante hoje, né? Verdade, muito importante Tanto tem crescido que essa turma que eu estou fazendo parte nessa especialização É a segunda turma do Brasil de pós-graduação A primeira começou seis meses antes, lá na Sociedade Vegetariana Brasileira, no Recife E eu estou estudando no UNASP, né? Que é um instituto adventista, que preza muito pela alimentação vegetariana, por isso E você vê que a adesão é muito grande, as pessoas estão buscando isso cada vez mais E por isso se fazia necessário, se fazem necessários outros cursos de pós-graduação, de mestrado, doutorado Nesse sentido Pra gente poder entender, de fato, da alimentação e aí também como preparar esses alimentos Pra garantir sabor, etc, né? Porque, às vezes, a gente acha que só se tiver uma carninha É que vai, efetivamente, ter sabor naquele alimento, né? Sem dúvida alguma Como é que é isso? O que é a alimentação vegetariana? Parece ser óbvio, né? Quando a gente diz, ah, tá bom, alimentação vegetariana é se fazer em vegetais Mas eu queria que vocês que trabalham com isso, que têm se especializado É comentar, assim, com a gente o que é esse tipo de alimentação Seguimentos, né? É, na verdade, o que acontece? Hoje em dia nós ouvimos falar muito sobre alimentação vegetariana Veganos, né? Ovo lacto-vegetariano, ovo vegetariano, lacto-vegetariano O que é isso, né? Da onde vem isso? Na verdade, só existe dois tipos de dieta Só existe dois Se a gente olhar na Bíblia, a gente vai ver que tem dois tipos de dieta Que é a vegetariana e a onívora Desse segmento de onívora, nós conhecemos que as pessoas comem carne Ou, às vezes, comem carne branca, comem carne vermelha Mas elas são onívoras E o vegetariano come o quê? Quando a gente pensa em vegetariano, nós pensamos em vegetal Então, vegetariano gosta e usa vegetal E aí, se eu me intitulo vegano, o que eu sou? Vegano é uma filosofia de vida Que usa a dieta vegetariana Para disseminar também Que é uma dieta maravilhosa Ideal Só que o veganismo, ele tem Outras filosofias de vida Que inclui também A proteção aos animais Que são importantes Os vegetarianos também protegem os animais Não gostam de comer os animais Acha desnecessário usar tanto o leite Quanto os ovos dos animais Então, o vegetariano não usa nada de origem animal Nem ovo, nem leite Derivados Nem a carne do bichinho Isso é a dieta vegetariana E o veganismo, ele tem uma filosofia além disso Entendeu? Agora, se nós deixarmos de comer carne Eu falo isso bastante para os meus pacientes Se nós deixarmos de comer carne E começarmos a cair dentro do carboidrato Nós somos carboreanos E não vegetarianos Porque eu sempre falo isso As pessoas já irem assim Gente, vegetariano gosta de vegetal Então nós temos que conhecer Amar os vegetais E se alimentar dos vegetais O carboidrato, ele está inserido ali Nos vegetais também Tem um percentual pequeno Nós conhecemos isso Mas, pessoas que ficam no farinhaço Aí não é mais vegetariano Você está falando isso Aí me vem à mente o seguinte Macarrão Entra na dieta vegetariana? Massas? Pastas? Sim! Sim, entra Mas aí que está o foco, né? A gente sempre tenta trazer Para a nossa alimentação Algo que seja saudável Mas que também se mexa gostoso Como você disse antes, né? Isso é muito importante Porque muitas pessoas acham Que comer alimentação vegetariana É perder sabor Tem até uma brincadeira Que fala Nossa, não tem ovo Não tem leite Não tem queijo Não tem sabor Não, gente Espera aí A gente pode comer com muito sabor Até porque os alimentos Que Deus fez para a gente Os vegetais que são feitos Que Deus nos deu de presente Ele tem ali todo um sabor específico Toda uma propriedade Para que a gente seja atraído Para aquele alimento Deus teve esse cuidado De colocar cores, sabores, cheiros Diferentes nos alimentos Para que a gente possa realmente Ter os nutrientes Mas que não enjoe E as pessoas às vezes perdem isso Acham que a alimentação vegetariana Tem que ser aquela alimentação Que não tem sabor E isso é muito por não saber Como preparar o alimento Acaba perdendo No que você falou aí Só que de repente Me dei conta do negócio Que Ai, queijo não é vegetariano Ai que tá Ai que entra as subdivisões Do vegetarianismo O ovo lácteo O ovo vegetariano São formas com que as pessoas Encontraram para conseguir Diferenciar a alimentação delas Ou seja, eu não como carne Mas como ovos e leite O ovo lácteo Ou seja, eu estou com um pezinho No vegetariano Estou caminhando E a gente estava conversando sobre isso Sobre a forma que cada um evolui Cada um consegue levar isso adiante Tem gente que realmente precisa fazer Uma transição E tem gente que vai ou racha Eu virei vegetariano e acabou E eu acho que essa transição Ela é importante sim Mas se você tiver o foco De realmente continuar evoluindo Não estacionar Sobre isso Eu até uso minha experiência pessoal Tem 14 anos Que eu parei de comer carne O que isso quer dizer? Eu continuava comendo os derivados Ovos, leite, queijo E em um determinado momento Com o ovo lácteo vegetariano Eu cheguei a obesidade grau 1 Carboreano E aí você se pergunta Caramba, mas espera aí Eu não cortei a carne? Eu que acredito Que a carne traz mais prejuízos Do que benefícios Não cortei a carne? Por que eu estou assim? Só que na verdade Você substitui mal Eu no meu caso Vegetal Por massas Doces Ovos Queijos E aí Não basta tirar a carne Então assim A gente tem que Perceber Que eu posso ser um vegetariano Comendo pão E bebendo refrigerante O dia inteiro Só que Isso convém? Isso é bom? Claro A gente tem que se questionar Sobre essas coisas Deficiência nutricional Que fica aí Os nutricionistas Podem falar mais sobre isso E aí é onde a parte que A gente se divide Em relação ao veganismo Porque o vegano Ele se preocupa Muito com as questões ambientais Com as questões De respeito aos animais Mas ele não tem Esse compromisso Com a saúde Por exemplo Essa cadeira aqui Ela é de couro? Não? Não sei Um vegano Jamais estaria sentado aqui É um nível avançado Eles não usam Produtos testados Em animais Eles procuram no rótulo Eles procuram sobre a empresa Para saber Então comprimido de remédio A cápsula É em volta de algo de origem De colágeno de origem animal Eles não utilizam esse remédio O remédio tem que ser vegano A pasta de dente tem que ser vegana Então é uma coisa Muito mais avançada É realmente um estilo de vida Um olhar mais amplo Nesse sentido Não só da alimentação E hoje a gente tem visto Dentro daquilo que vocês estão colocando A gente tem visto Independente de serem De especialistas Serem vegetarianos Veganos Como é o outro? Ovo, lacto Não É que você disse Só tem dois Vegetariano Onívoro Olívoro Onívoro Onívoro São os que comem carne Carne, verdade Independente de ser onívoro Vegetariano E etc Todos São unânimes Numa questão A gente precisa Parar de pensar Só em comer E precisa Da importância A se alimentar A se alimentar E é nesse sentido Que a gente quer aqui Aprofundar com vocês As nossas questões Sobre essa Esse tipo de alimentação Alimentação Vegetariana Mas eu preciso ir para o intervalo Vou para o intervalo E a gente volta Já já Vamos lá Isso aí gente Olha Segundo a Ibope 16 milhões de pessoas No Brasil São vegetarianas Assim declaradas E que não abrem mão De só se alimentar De comida vegetariana Você Está onde? Nesse pacote Todo aí Gente assim Quais são os benefícios Reais De uma alimentação Vegetariana Dessa opção Todos Todos Qual é o benefício Da gente deixar de comer Aquele churrasco gostoso? Na verdade O que acontece Hoje a Organização Mundial de Saúde Já que você falou No churrasco É só para provar Ela teve que colocar Publicar Que Entre os alimentos Carcinogênicos Tipo 1 Estão as carnes processadas É como o Plutão E o cigarro O Plutão E o cigarro E os carcinogênicos Tipo 2 São as carnes Não processadas Então a carne vermelha É comum Que você compra ali Está aquele sanguinho Pingando Que algumas pessoas Acham lindo Eu acho uma tragédia Eu acho assim Uma tragédia Quando eu olho Para um açougue Que a gente quase Não tem mais Aquela carne vermelha Pingando sangue Aquilo para mim É uma cena horrível Não é uma cena bonita Pensando Sem pensar aquilo pronto No prato É uma cena bonita Você vê um pedaço De animal cortado Pingando sangue Com certeza Então assim Olha Esse normalmente É o tipo do apelo Dos veganos E dos vegetarianos Eles vão logo assim Com a faca É porque nós temos Para trazer esse tipo De imagem Que aí Se você pensar Nessa imagem Você não consegue É verdade Você consegue ver Bonitinho ali Com uma folhinha De alface Uma rodelinha De tomate Aí você fala Nossa que bonito Tira o tomate Tira o alface Vai lá para trás Para a origem É complicado De fato é complicado Mas quais são os benefícios De uma alimentação vegetariana A gente vê muito Muitos estudos Hoje em dia Eles estão sendo voltados Para a alimentação vegetariana Como é uma coisa Que tem crescido muito As pessoas têm se interessado Em saber realmente Causa a deficiência de proteína A alimentação vegetariana A alimentação vegetariana Ela pode trazer prejuízos A longo prazo Então os estudos Estão sendo voltados Para isso E alguns estudos Práticos Clínicos Eles mostram A recuperação De diversas patologias Nesse sentido Ou seja Pessoas que tinham Patologias gravíssimas Que só poderiam ser medicadas O resto da vida Como hipertensão Diabetes E outras Câncer mesmo Quando tiver essa mudança De alimentação Estilo de vida Passaram para o vegetarianismo Elas descobriram Uma nova forma de viver E sim Abandonando medicamentos Isso é incrível Você pensar que O que você come Realmente interfere Na sua forma de viver E na sua qualidade de vida Porque não é só você Abrir mão do seu apetite De uma coisa que você gosta É assumir o compromisso Em ser saudável Em ser inteiro Não precisar perder Nenhuma parte Das suas funções Não só dos seus membros Mas você poder viver De uma forma plena E isso é uma forma De você amar Quem te ama também Quem você ama Você quer Que tenha saúde E quem te ama Também quer ter você ali E quando você Se mutila Comendo coisas ruins Você priva aquela pessoa De ter anos de vida com você E até mesmo De fazer algumas coisas Pessoas que às vezes Não podem fazer alguns esportes Não podem fazer algumas coisas Por causa das patologias Que adquiriram pela alimentação Isso é muito grave E se nós pensarmos Celeste Que nós somos verdadeiramente Aquilo que comemos Pensa Coisas vivas Cruas Alimentos vivos Eles te passam o que? O que eles podem te passar? Vida Um alimento morto O que ele pode te passar? Será que é morte? É uma relação que merece A gente tem que pensar A gente tem que pensar sobre isso Às vezes o nosso paladar Não é um guia seguro Quando eu falo sobre isso Essa frase não é minha Sabe? De o nosso paladar Não ser um guia seguro E não é mesmo Porque nós gostamos Às vezes E queremos comer Aquilo que no primeiro momento É atrativo Mas depois que entra Pelo nosso corpo Será que o nosso corpo Vai falar assim Que beleza Entrou o alimento Ele vai falar de novo Essa porcaria Porque como é que eu vou Transformar isso em bom sangue? E o nosso paladar Ele é altamente adaptável Digo isso porque Fui criado numa família Onde todo mundo comia carne Pote de sorvete de dois litros Todo final de semana Então assim Eu nunca tive acesso anteriormente Até a decisão De me tornar vegetariano A comer coisas saudáveis E eu não gostava Dessas coisas saudáveis Colocava folha Não tinha gosto Porque você tem uma comida Toda modificada pela indústria Cheia de todos os componentes possíveis Aditivos de todos os modos diferentes E aí você pensa assim Caramba, eu nunca vou conseguir comer isso Mas a partir do momento que você Abre mão de um grupo De alimentos ricos em açúcares Ricos em gorduras E você passa a forçar a barra mesmo Você Não, eu vou me esforçar Para seguir essa alimentação Você percebe que o seu paladar Ele passa a não gostar mais Das coisas anteriores Digo isso porque era viciado em doces E hoje em dia eu consigo viver Sem doces naturalmente Então você passa a sentir o sabor Como a Gisele tinha falado Do alimento puro Daquela forma como Deus criou O vegetarianismo Ele não surgiu há 100 anos O vegetarianismo surgiu na origem do mundo No terceiro dia de criação Deus falou Comam frutas, árvores frutíferas e sementes Óbvio que depois houve uma mudança Que eu até acredito que estivesse Acredito fortemente que esteja associada Ao momento onde Deus falou Não, o homem é mau Não me convém que ele continue vivendo Por muito tempo E ele vai passar a viver 120 anos Pouco tempo depois Ele deixou Então começa a comer carne Que aí você vai viver só 120 anos Vai diminuindo A gente tem um exemplo Quem conhece a Bíblia Quem conhece a história Quem lê a Bíblia Estuda a Bíblia Vai ter um exemplo fantástico De Daniel Dentro disso que vocês estão colocando É verdade E ele inclusive desafiou o rei Para dizer assim Não, eu não vou comer Dessa comida que você está me oferecendo Eu quero ficar com a minha Com a minha vegetarianazinha aqui Se eu não ficar legal Aí tudo bem A gente volta a conversar E que coisa bacana Quando a gente realmente assume Seguir o que Deus propõe Às vezes sem entender A gente estava falando sobre isso também Que o povo de Israel mesmo Ele tinha orientações sanitárias Que eles não compreendiam Mas por seguir Eles eram beneficiados E Deus fala para você Segue essa alimentação Que é a alimentação realmente Que Deus deu para o homem Quando ele queria que o homem Vivesse e não tivesse pecado Então você tem que seguir A alimentação do Éden E ele falando sobre a mudança de paladar Uma coisa muito importante Eu fiz com a minha mãe A orientação dela Por alça profissional e tudo Nós fizemos juntas Uma desintoxicação alimentar Durante 15 dias Só nos sucos E isso era para emagrecer? Não O objetivo era para ter saúde Para melhorar E o incrível nisso É que quando eu larguei Passei os 15 dias Você não consegue comer As coisas da forma Com que você come antes O seu paladar Ele é purificado E não só isso Você começa Até mesmo tentar Um exemplo Comer Um sorvete Que você fosse comer antes Que você achava Que não estava doce o suficiente Você já acha doce demais Porque você Limpou o seu organismo Eu tenho uma experiência Concreta Em relação a isso Por exemplo Chocolate Óbvio É uma delícia A gente ama chocolate Mas por exemplo Atualmente eu tenho Muita dificuldade De comer um chocolate natural Um chocolate Chocolate ao leite Ele me parece doce demais Enjoa Agora um chocolate amargo É outra história Aí ele já Tem a sua importância Tem um outro sabor Esse eu já consigo comer Bacana A mesma coisa com o café Atualmente eu já não consigo Mais tomar o café com açúcar Parece que ele muda de gosto Não é café Então quando você toma um café Puro, sem açúcar Ele Você consegue perceber Efetivamente A questão do sabor do café E essa questão de paladar É muito cultural A gente vê Que dependendo do país As pessoas têm paladares Diferenciados Na verdade As crianças A gente é que vai Moldando o paladar Da criança A partir daquilo Que a gente ensina A criança a comer Ela vai gostando mesmo Do doce Do isso Do aquilo E você pode E isso desde o ventre Desde ela lá Em formação Aquilo que a mamãe come Já vai influenciando Com certeza No paladar Dessa criança Eu tenho pacientes Que vêm pra mim Querendo ter uma alimentação Vegetariana E criar o seu filho Depois que nascer Então eu falo Pra ela E pro pai também Que é interessante É importante Que eles mudem a alimentação Antes do bebê nascer Por alguns motivos Um deles É isso mesmo Que você falou Tudo que ela vai comer Vai passar efetivamente Pro feto dela Pro bebê E outra Que a importância Dela estar comendo Com vontade Com sabor Com vontade De sentir sabor Com desejo Daquilo Aquele prazer Isso também vai ajudar Que o bebê tenha vontade Não sei se você já ouviu Já tem uns artigos científicos Falando sobre isso Que quando a gestante Ela come muito doce Na gravidez O bebê nasce Com vontade de comer doce Uma petição Com uma vontade muito maior De comer coisas doces E falando sobre o paladar É muito bom falar Numa TV aqui Que a gente pode falar Abertamente No Deus que nós cremos No Deus maravilhoso Que ele Ele é o criador E eu costumo dizer Sabe Celeste Que o erro não está Com o melão O erro não está Com o mamão O erro não está Na banana O erro está comigo Porque se o criador Fez ali Colocando aroma Coloma cores Sabores Naquilo ali E ele é o criador E se eu não gosto O erro está comigo E se o erro está comigo O que eu faço Senhor Por favor Muda o meu paladar Porque eu quero gostar Do que o senhor fez Que é bom E ele muda E ele já aproveita Na minha vida E também tem Aquela questão forte De o meu corpo É o carro comum É o carro comum Se você coloca Um combustível ruim Com muita água Com a proporção errada De sei lá O que Daqueles negócios Que tem lá na gasolina O carro vai engasgar Vai engasgar Ele não vai funcionar Adequadamente Você não precisa Você não vai perder sabor E você não vai estar colocando Uma coisa que é muito boa Dentro do seu corpo Então se você pode optar É óbvio Que o certo é você ir Para alguma coisa mais saudável A gente já comentou Você estava falando Sobre o macarrão de pupunha A gente tem outras variedades Incríveis hoje em dia Pela especialização da culinária E a diversidade cultural Essa troca a gente tem Online e tudo A gente pode descobrir Como o macarrão de pupunha De abobrinha Entre outros Que tem uma baixa calórica Uma baixa ingestão calórica E também te traz muito nutriente Você consegue apresentar o prato Ou seja, a pupunha Que muitas pessoas Às vezes não conseguem comer pura Mas de uma forma Que você consegue ingerir E aproveitar Aquele aporte nutricional E de um meio De um modo mais convencional Mas no próprio mercado A pessoa consegue encontrar Macarrão à base de sêmula E não de ovos Existe o macarrão hoje Que está se expandindo bastante De farinha de arroz Macarrão à base de arroz, aliás E tem essas opções Para a pessoa que Não está indo tanto ao extremo Ainda de abobrinha Ainda não Mas você tem um sabor Muito próximo Sem alterar em nada a consistência Perfeito Então tá Eu preciso ir para o intervalo Vou dar minha paradinha E a gente volta Eu quero entender Como a gente pode montar Uma boa Uma alimentação vegetariana E aquela provocação O que é que sai? É só a carne Quando a gente fala Só a carne E seus derivados Para formar alimentação vegetariana Será Quais são Os benefícios E os malefícios Da gente Focar numa alimentação Só vegetariana Muitos profissionais Afirmam isso Que ela sozinha Ela não vai Atender A toda A necessidade Nutricional E vocês estão falando Mal do ovo Mas tem muita gente Por aí Afirmando Que é o melhor E mais completo Alimento Que uma pessoa pode ter Então Quero ouvir de vocês A contrapartida dessa história Tá bom? Vamos para o intervalo Gente, aí um monte de perguntas Sobre essa questão Da alimentação vegetariana E aí eu vou fazer Algumas delas aqui Para vocês Até antes mesmo Da gente poder Falar Sobre como montar Uma alimentação vegetariana E prós e contras A mais interessante Que eu tenho aqui É o seguinte Vocês disseram Poxa Planta é viva Então a gente come Lembra a vida O animal Se você mata o animal Mal para comer Lembra a morte Etc Mas se a planta Também é viva E a gente vai matar A planta Para poder comer? É, não precisa Você matar a planta No caso De uma Árvore frutífera Deus é que Deus é que nos indicou Constituiu No nosso cardápio Que nós pegássemos Dos frutos E comesse o fruto Da árvore ali Das árvores Então a gente Não está matando A gente está comendo Se alimentando ali Das folhas Senão a gente Ia viver como? Você tirar a folha Da alface Da cor Ele continua nascendo É que na verdade É um condutor de vida Eu entendo isso Eu entendo que Tudo que é vegetal Ele conduz vida Para você Te conduz nutrientes Da melhor forma possível Agora se você come uma carne Ou seja Um organismo Que não está mais vivo Que realmente Tinha todo um sistema Ali funcionando Você interrompeu Para se alimentar Do que ele já tinha se alimentado Ou seja Uma alimentação secundária É igual você não Ir direto na Bíblia Você precisar De uma outra pessoa Para te dizer O porquê de ser cristão Vai direto na fonte Qual é a fonte Do alimento A mesma forma Com que os animais Se alimentam Da fonte Da vida Que são os vegetais Nós também Temos que ir Atrás da fonte E tem uma função Muito clara Você consegue Perceber isso Na própria natureza Como ela se constitui Uma fruta Que está verde No momento que ela Deixa de estar verde Ela está pronta para consumo Ela vai sair dali De qualquer forma Se você não colher Ela cai A apodrecer As folhas É verdade É verdade Então gente Olha só Tá bom Deixa eu reprocessar aqui Senão eu não vou nem conseguir Falar tudo o que a gente precisa Não Falar tudo a gente não vai conseguir mesmo Mas pelo menos falar o essencial Vamos lá Essa questão Quando a gente fala Na alimentação vegetariana O que que sai? Animais? É carne? Qualquer tipo de animal E seus derivados E aí a gente vai falar No leite, no ovo É isso? É A gente fala muito no que sai A gente quer se falar no que entra Porque quando você monta Até um prato Da sua pergunta anterior Quando você monta um prato De alimentação Uma alimentação vegetariana Ou não Quando você coloca a carne Ela rouba uns passos Do seu prato Que você vai deixar De colocar outra coisa Não é verdade? Sendo muito simples A alimentação do brasileiro É o que? Arroz, bife Feijão e às vezes ovos Batata frita Aí batata frita Ok Mas assim Quando você acha que está muito saudável Você põe um alfacezinho Põe uma coisa Mas se você tira a carne Se você tira os ovos Vai ficar arroz e feijão Peraí Eu tenho que botar alguma coisa Para complementar Aí você começa a ser criativo Porque você precisa Colocar mais coisas Para encher o seu prato E fazer aquela complementação ali E aí a gente entra no que A gente estava falando agora De colocar mais vida E menos morte No nosso prato E a gente realmente consegue Complementar a nossa alimentação E fazer aquela mudança Que a gente estava falando Que a ciência já vem provando Que realmente é eficaz Contra a prevenção E a cura de várias patologias Se você pensa que O que nós precisamos ali São os aminoácidos Do arroz com feijão Eles dentro do nosso corpo Eles já tem uma propriedade Bem grande De biodisponível Da proteína que nós precisamos Então o brasileiro Ele sempre se alimentou muito bem Porque ele sempre pensou Em comer arroz e feijão E uma salada E aí depois Com essa Procura de novos hábitos de vida E entrando muito Americanizando muito A nossa alimentação Começamos a colocar Muitos embutidos E outros processados Super processados Ultra mega processados E aí nós começamos a sair Dessa alimentação original E a nossa orientação Nossa cultural E começamos a ver Um índice de obesidade Gigante no nosso meio Crianças e outras coisas E outros Bebês Com problema de obesidade É verdade Doenças já Que a gente não via Em crianças E que elas estão Tendo também E tem aquela questão Malefícios Malefícios Gente Malefícios Você que levantou Essa palavra Então vou falar Malefícios Da alimentação vegetariana Olha a gente tem Malefícios sim E aí quando eu penso No malefício Eu fico feliz Porque a indústria De farmacêutica A indústria De processados E mega E ultra processado Eles tem O malefício No bolso Porque a alimentação Vegetariana As pessoas Ficam tão saudáveis Com tanta saúde Saúde abundante Que deixa de gastar O seu dinheiro Na farmácia Deixa de gastar Gasta mais na feira Do que no mercado Esse é o prejuízo Que a indústria De alimento E a indústria De farmácia Perde muito Com isso mesmo Mas tem uma dificuldade Falando em malefícios Mas tem uma dificuldade Hoje em dia É muito comum Ser vegetariana É muito fácil Ser identificado Como vegetariana Quando eu me tornei Vegetariana Que eu era muito criança Muito pequenininha E meus pais Se tornaram vegetarianos Viraram pra mim Pro meu irmão Resumindo na nossa história E falaram Papai e minha mãe Não vão mais comer carne Mas Ela já deu a solução Mas eu vou continuar Fazendo pra você Eu falei Eu não quero Eu criança Muito pequena Meu irmão falou Eu não quero Então assim Falando no início A gente falou Que eu me tornei Vegetariana Porque eu quis E realmente foi por opção Isso faz com que Eu tenha essa Continuidade Eu nunca interrompi Nunca falei assim Quando eu crescer Então eu vou comer carne Porque minha mãe Não deixa eu comer em casa E quando eu tomei Essa decisão Eu era muito pequena Eu ia em festas De coleguinhas E o que você tem pra comer Geralmente é kibe Coisas de frango Enfim E eu também não como chocolate Então assim Eu ficava mais restrita ainda E minha mãe Eu sou privilegiada Por ela ter uma sabedoria Muito grande Principalmente buscar em Deus Pedir que Deus auxiliasse Em preparar alimentos novos Porque quando ela decidiu Tornar vegetariana Não tinha orientação nenhuma Não tinha YouTube Pra poder ensinar receita Nem nada Verdade Agora a gente acha os montes Exatamente E o bom disso É que eu já cresci assim Então eu nunca cozinhei Nada de carne Eu não sei Nunca provou uma carnezinha? Não Eu comi quando era muito pequena Eu comi Mas nesse momento Que eu decidi A partir de então Com 5 pra 6 anos Eu já não comi E eu comecei a cozinhar Lá pros 8 Fiz uma coisinha Com 12 eu fiz Minha primeira refeição E eu lembro que Eu não sei diferenciar Os nomes das carnes Eu conheço na propaganda Juro pra você Quando eu vejo a propaganda Do supermercado Eu vejo o nome Pá, sem Eu descobri que isso era carne Eu não sabia Porque eu não conheço realmente Essas ramificações das carnes Então eu aprendi a cozinhar Na essência Sendo vegetariana ali Sempre tendo que adaptar E tendo que viver E viajar sendo vegetariana É a dificuldade Que eu tava querendo dizer Isso é difícil Porque você vai pra um país diferente Você não tem Às vezes uma alimentação específica Você tem que adaptar E esse jogo de cintura De você conhecer O que você pode botar no seu prato Faz toda a diferença É um desafio, né? Porque na verdade Eu acho que é muito fácil Você cozinhar Colocando o queijo na comida É verdade Combina com qualquer coisa Não combina? Vamos ser sinceros Com certeza Com qualquer tipo de comida Com certeza Batata palha Combina com qualquer coisa Embora seja vegetal, né? Eu tô defendendo o queijo É um desafio É um desafio você cozinhar diferente Eu acredito que os melhores cozinheiros Os melhores gastrônomos Sejam os que sabem Cozinhar comida vegetariana Porque como que eu faço Sem essas coisas prontas Que já dão sabor? Você descobriu o sabor Na própria natureza Com ervas, manjericão Alecrim, cheiro verde É... Aí é o desafio E é um desafio bom É um desafio bom Gostoso e saudável Com certeza É, né? Mas as pessoas afirmam Que quem faz Uma alimentação vegetariana Tem que complementar Essa alimentação Por exemplo Com a vitamina Vitamina B12, não é isso? Isso é fato? É, o que acontece Os meus pacientes onívoros Hoje eu tenho que fazer Uma suplementação também De B12 E os vegetarianos alguns Porque na verdade De onde vem a vitamina B12 Que é tanto falada E o que você faz com a sua B12? E como é que tá seu ferro, né? Então, a B12 Lá naquele tempo da vovó O boizinho, né? Ele ia lá na terra E ele comia lá O capim, né? A vegetação E através daquele contato dele Com a terra Ele colocava pra dentro Do corpo dele Lá no intestino dele E fazia a síntese Da B12 E passava pro homem Porque o boi Ele precisava também Desse contato com a terra Só que agora o boi Tá comendo ração Exatamente E aí Por que que o livro Hoje eu tenho que suplementar Com a B12? Porque o boi Não tem mais esse contato Então se eu tivesse Um alimento orgânico Tirado ali Onde eu não precisasse Higienizar tanto Eu conseguiria produzir A B12 no meu intestino Naturalmente Na verdade Na verdade Esses mitos Eles são gerados Por conta de Muitas vezes Estudos mal formulados Ou mal lidos Mal interpretados Por que que acontece? Ah, o vegetariano Tá com deficiência de B12 Mas só pedem O exame de B12 Muitas vezes Pros vegetarianos Exatamente Se você for pegar Existem já estudos Que comprovam Metade da população De vegetarianos Tem deficiência de B12 Mas metade da população Onívora também tem Porque não é O animal que produz B12 São bactérias Então essas bactérias Como o Cleonice falou Existia um contato Direto da gente Com elas Dos animais Com elas E esse contato Ele já se perdeu Há muito tempo Eu acredito que Se a gente estivesse lá Conseguisse voltar As origens Zerar toda essa industrialização Porque até Agrotóxico Tudo que é jogado Ali Inviabiliza Que essa bactéria Esteja ali viva É, exato E a gente tem Especialmente também Com relação aos vegetais Essa questão do agrotóxico Que é para poder Ficar mais bonito Para poder produzir mais E a gente vai trazendo As toxinas Para isso também Gente E a questão do cálcio Se não pode tomar leite Como é que fica A questão do cálcio No organismo das pessoas Alguns estudos Já tem mostrado isso Vários estudos Que o leite animal O cálcio do leite animal Não é biodisponível Para o ser humano Nós temos cálcio No gergelim Nós temos cálcio Nas folhas verdes Que vai ajudar Na síntese do cálcio Inclusive Quando nós pensamos Em cálcio Nós que somos Vegetariano Nós nunca Fizemos Fazemos o link No leite Ou derivados Porque nós já conhecemos Que outras pessoas Que usam leite Elas tem problema De osteoporose Estopenia Estomalácia E tem E usam leite Assim abundantemente Só que o leite Ele é um produto Muito inflamatório E a ciência Já tem comprovado isso Todas as aizites Rinites Bronquites Sinusites Fibromialgia E aí estudos profundos Sobre isso Tem mostrado Que o leite Ele é um causador Desses problemas No nosso corpo Ou seja o contrário Assim até mesmo Para quem quer Se aprofundar E entender um pouco mais Dessa prática Dessa visão Que a ciência Tem tido A respeito Do vegetarianismo Até vi um documentário Muito bom Que é o Adel Fala o que é saúde E ele faz justamente Essa investigação E lá ele mostra Casos reais Verídicos Que ele estudou por semanas Pessoas que largaram Medicamentos Pessoas que Realmente tinham Deficiência No cálcio Em outras propriedades Nutricionais específicas Que abandonando Elas conseguiram reverter E é incrível Como você pode Propagar Que o leite Vai te trazer Uma coisa Que na verdade Ele te tira Na verdade O que acontece Infelizmente Muitos dos nossos Colegas Estão mal informados E acabam Disseminando Essas inverdades Eu posso Algum dia Em alguma ocasião Se vocês quiserem Mostrar os meus exames Para vocês Eu sou uma pessoa Vegetariana Essencialmente Não como nada De origem animal E todos os níveis De tudo Estão no lugar Que eles deveriam estar Então assim Ah porque É sempre o porquê É sempre Ah eu ouvi falar É porque a gente ouve Todo mundo E médicos mesmo Afirmam né A importância do leite É para a questão De garantia do cálcio No organismo Então essa pergunta Vem muito também Nessa questão Até cultural Né Que é colocada Para a gente E eu ainda tenho Uma pergunta Para vocês É diabéticos Eles podem ser Vegetarianos E os hipertensos Eles também Podem ser vegetarianos Tem algum prejuízo Grande para isso Pessoas por exemplo Que fazem As cirurgias De redução abdominal Elas podem Deixar de comer carne E ser simplesmente Vegetariana Mas logo depois Do nosso intervalo Tá bom? Vamos lá Caramba gente A gente já está No final do programa Entendeu? Acabando o programa Né? Um assunto bom Rico Que a gente precisa falar Muito sobre ele Né? Vamos lá Diabético pode ser rapidinho Diabético pode ser Diabético pode ser Vegetariano? Deve É o ideal É o ideal Né? A carne Ele é um alimento Estimulante Então todo Eu não consigo Chamar de alimento Me perdoem Eu consigo Chamar de elemento Porque alimento Para mim tem que Alimentar E o que não alimenta Não é alimento É um elemento Porque nós já descobrimos Né? E graças a Deus As pessoas têm falado Isso têm propagado De uma forma assim Bem ampla Que a carne Ele não é alimento Não é alimento Então se Hoje nós conhecemos Que ele é um alimento Estimulante Ele estimula O seu corpo Né? Há várias sínteses De várias propriedades Maléficas Dentro do seu corpo Né? Porque a Organização Mundial de Saúde Já mostrou Que é um alimento Cancerígeno E outros estudos Já mostraram isso De uma forma Muito eficazes Então não tem como Então toda Toda patologia Que está envolvendo A ter uma alimentação Mais saudável Tem que se abster Mesmo da alimentação Carnaval É Hipertensos Podem? Devem ser Devem também Está fortemente relacionado Da mesma forma É Eu tenho experiência Em casa Minha esposa Quando ela cortou Os elementos de origem animal Ela parou de ser hipertensa Simplesmente parou Mas continuou colocando sal Nas saladas Da mesma forma Como colocava antes Que nunca foi um exagero Mas assim O sal Ele é problemático Em grande quantidade? Sim Mas as pessoas Elas Mudam O foco Do que é O real problema As pessoas afirmam Que crianças Não devem Começar Uma criança Ela não deve ser Limitada A uma alimentação Vegetariana Eu sou uma criança Grande Eu já fui Essa criança Assim como a gente Falou rapidinho Eu cresci Com a alimentação Vegetariana Graças a Deus Eu nunca tive Nada a questionar Eu Tive o benefício De me tornar Vegetariana muito cedo E também Poder aproveitar Toda a saúde Que essa alimentação Traz pra gente Então Despreocupadamente Falando que eu estou Viva aqui Aos 28 anos Estou saudável Não só eu Como outras pessoas Também Hoje em dia A gente vê as pessoas Tornando vegetariana Crescendo Nascendo Mas eu já tenho Mais de 22 anos De estrada Nessa alimentação E só prova vivo Assim como outras pessoas Que você pode ficar tranquilo Que uma criança Vegetariana Ela vai ter mais saúde Inclusive A associação de nutrição Dietética É a maior autoridade Do mundo A respeito de alimentação Ela tem um documento Eu até tive a oportunidade De traduzir o resumo Desse documento Acabei não tendo tempo Para traduzir o resto Que eles afirmam Que qualquer pessoa Em qualquer fase Da vida Pode ser vegetariana Desde que ela tenha Uma alimentação Acompanhada Uma alimentação Segurada Porque o que acontece Muitas vezes É um problema As pessoas falam assim Ah, mas aquele vegetariano Ficou vegetariano Ficou doente Não é necessariamente Assim que acontece O problema é que as pessoas Elas não sabem Os nutrientes Que elas precisam ter E aí Elas se alimentam De uma forma indevida Se eu comer arroz com alface Tomate todos os dias Eu vou estar saudável? Não, não vou Pois é, né Isaac Eu acho que esse é um ponto Assim bem bacana Que você acabou de colocar Também Além de todos os outros Que já colocaram Porque assim Tá bom Se a gente for comer Só tomate e alface Todo dia Claro que vai ficar doente Claro que vai ter problema Porque você tem que ter Uma alimentação equilibrada Diversificada Que te garanta Todos os nutrientes Aí entra o profissional Que estudou 4 anos Fez pós-graduação E tá estudando a fundo Cientificamente também O que você pode Aí você vai levar O seu exame Fazer um acompanhamento Ele vai te instruir Personalizadamente Pra que você consiga Realmente adquirir E ser beneficiado Por essa alimentação E não ser prejudicado Uma alimentação equilibrada Exato E que atenda Todas as suas demandas Nutricionais A gente quer aconselhar O paciente A pessoa que quer Se tornar vegetariano Ou já é vegetariano Pra buscar um profissional Que seja vegetariano Ou que entenda bem Do assunto Mesmo que ele não seja Que não seja Mas que possa dar Uma orientação segura Porque senão ele vai acabar Sendo de lá desestimulado Desaconselhado Pelos outros colegas Não é só nutricionista Que não entendem Às vezes do assunto Não por maldade Mas às vezes Ah não, isso daí vai te fazer mal Porque é o conhecimento Que ele tem Não é o foco Maravilhosa E é cinco pra seis anos O meu filhinho O meu filhinho também Hoje é engenheiro Tá E sempre vegetariano Cheio de saúde É isso aí Então a gente conclui aí Colocando, né Que na verdade O que a gente precisa É efetivamente Não se limitar a comer Mas de fato A gente buscar Alimentar Trazer pro organismo da gente Os nutrientes necessários E quando a gente volta A falar continuamente De alimentação É no sentido De que se tenha Uma vida saudável Porque é o que importa A gente quer viver muito Mas viver bem Com qualidade de vida Gente, muitíssimo obrigada Pela presença E participação de vocês E se você quiser ouvir mais Sobre alimentação vegetariana É Fala pra gente Manda aqui a tua pergunta A tua indicação E com certeza A gente vai poder Falar sobre isso Você tem um recadinho ainda? Eu tenho Rapidinho, vai É porque assim Eu gosto muito De dar dicas Para as pessoas Que estão assistindo Que as vezes Ficam assim Eu queria saber mais Eu queria ler Tem algum livro Eu tenho esse livro aqui Que é meu livro de cabeceira Ele fala tudo Sobre como nós devemos comer Como nós devemos nos alimentar Então esse livro aqui Ele é maravilhoso Se você tiver uma oportunidade De ter E ele assim Você pode Eu não estou vendendo o livro Ele é de graça Só você baixar na internet Você tem todos os livros de graça E esse livro aqui Fala especificamente Sobre alimentação Bacana Conselhos sobre o regime Alimentar Sabe o que é mais interessante Sobre esse livro que ela está falando? Esse e alguns outros Dessa mesma autora Foram escritos há mais de 100 anos Olha só A ciência vai comprovando Um por um das coisas que uma pessoa Naquela época Eu preciso terminar o programa Eu estourei tudo quando é tempo Vamos ver se a gente consegue ouvir ainda um pouquinho Da Kécia Trazendo boa música pra gente Bye Música Música Não há o que temer Cristo me guarda Vou confiar e crer Meu amor não falha Meu cairão ao meu lado 10 mil a minha direita Eu não serei atingido Estou protegido pelo meu Deus Aleluia Cristo venceu por mim Aleluia Ele garante Mude, tente mudar Cabeça pra cima Mude, tente mudar Tchau, tchau.